Bom dia. Bom dia. Galera. Bom dia. Bom dia. O Zoom cai no meio da aula. E não é minha internet. Minha internet agora está boa demais. Então, o computador. Nossa senhora, cara. Misericórdia. Segunda-feira eu tinha duas aulas no PVN à noite. Aí de 9h30 é 10h20. 9h20 até 10h30, desculpa. Menino, comecei a dar aula. O Zoom caiu três vezes. Quando eu consegui dar aula, eu fui olhar. Não tinha gravado a aula. Você acredita que eu tive que dar a aula toda gravando ontem de novo para postar para os meninos? Nossa, sai. Não, eu estou com vontade de pular lá embaixo do prédio. Só que eu não vou morrer porque é só o segundo andar. Vou só machucar. É, mas pelo menos você vai ter um atestado para parar de... Ou então jogar meu notebook. Joga água assim no notebook e fala que deu problema. Oi, Maria. Oi. Beleza? Eu estou e tu? Estou bom demais. Está bom. Bom dia, Maria. Bom dia. Aconteceu um problema técnico aí? Nossa. Sempre tem problema técnico? Quando que vem eu vou para o psiquiatra. Não dou conta não. Aqui, galera. Eu vou corrigir com vocês as atividades referentes ao capítulo. Aqui. Aí é o seguinte. Essas questões abertas, a gente faz todas. Porque geralmente o ensino médio são só questões fechadas, né? Questões fechadas já não te levam muito a pensar em elaborar uma resposta. Então, já está tudo ali. Às vezes você sabe a resposta, mas você tem que ficar complicado, confuso, porque são tudo fechados. Então, eu gosto de elaborar as respostas aqui com vocês. Está bom? Aí a gente vai corrigir todas essas abertas aqui no nosso quadro branco. Se eu zoom, nem deixar abrir o quadro branco hoje também, né? Aí vai conseguir. Vou conseguir. E as demais, eu vou assim, onde vocês tiverem mais dúvidas primeiro. Está bom? Porque tem umas que são muito tranquilinhas, então a gente nem precisa corrigir todas. Mas, eu corrigi todas, se for o caso. Está bom? Então, nós vamos primeiro aí nessas questões abertas. Eu acho que galera, e o teste? Como é que foi? De boa? Foi. Tem alguma questão que você... Tipo assim, vocês ficaram em uma dúvida que deveria ser outra alternativa? Por que vocês erraram? Que vocês queiram comentar? Eu estou perguntando se eu fiz ou não o teste, Maria. Como é que é? Deu um minuto, não sei se eu fiz o teste. Não estou ouvindo, sua voz está tremida. É Parkinson, deixa quieto. Vai de novo, fala. Eu estou com tanta dúvida se eu fiz o teste ou não que... Esqueci se eu fiz o teste. Uai, meu filho. Não, eu acho que eu fiz, então vamos ver. Eu vou lançar a nota. Tem certeza que você fez. É. Já? O jeitinho bom de descobrir, hein? É. Aqui. É, vou lançar hoje. Vou lançar hoje. Deixa eu falar para vocês. Ô, Sofia, você queria falar de qual questão? Eu fiquei com dúvida nenhuma, só que eu não lembro direito qual que era. Aí, quando eu for ver a nota, eu te passo. Tá. Eu aguardo, então. Obrigada, Maria. Tá? Aí, se for a questão, assim, dúvida maior, eu lanço... Eu lanço... Eu falo para você no áudio e ponho o áudio para os minhas também. Tá bom? Beleza. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Nesses propósitos, página 152... Ô, galera, vocês fizeram dever? Ó, vou deixar uma atividade hoje. Qual a atividade? Esse que eu vou corrigir agora. Esse que eu vou corrigir agora, olha. Ah, tá, tá, tá. Peraí. Página 152, exercícios propósitos. Pega aí. Vou esperar vocês pegarem rapidinho, que a gente... Eu corrijo com vocês. Propósitos. Página 152. Instruções. Leia o soneto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É verdade, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É uma coisa que, às vezes, você queria muito, depois passa o tempo e você já não quer mais. É uma coisa pela qual você brigava tanto, depois aqui já não faz mais tanto efeito no seu psico, não. É verdade isso aí. É do Luiz de Camões, né? O Camões é o cara que fala tantas verdades indiscutíveis da vida do ser humano que fica difícil você não concordar enquanto você quer falar. Deixa eu abrir esse jeito, né? O que é que tá da nele? Qual página, Maria? Página 152. Achou? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tornando sempre novas qualidades. Tomando sempre novas qualidades. E quer dizer o seguinte, que tudo vai ganhando um valor diferente, dependendo do que você tá vivendo. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, a saudade. Aí a gente percebe um certo pessimismo dele, né? Do bem, se houve algum bem, ficam as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E, enfim, converte em choro o doce canto. Aí nós percebemos a figura de linguagem chamada antítese, né? Que ele vai fazendo um paralelo aí com coisas contrárias. Verde manto, que já foi coberto de neve fria, e converte em choro o doce canto. O que era canto, transforma em choro. Meu Deus, coitado. E, afora este mundo mudar-se cada dia, outra mudança se faz de maior espanto. Que não se muda já como soia. Ou seja, como soia, como costumava acontecer. Tá bom? Considera as seguintes citações. Aí são citações de pensadores famosos, né? Que vocês conhecem bem melhor que eu aí. Não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Suas águas não são nunca as mesmas. E nós não somos nunca os mesmos. Isso aí eu dei pra vocês na nossa prova do primeiro trimestre. Lembra? Que até parafraseou com a música do Desintertextualidade, né? E não parafraseou. Desintertextualidade com a música do nosso amigo Lulo Santos. Como uma onda. Era Heráclito que falou isso aí. Depois a 2. A breve duração da vida não nos permite alimentar longas esperanças. Horácio. Depois o Demócrito. O melhor para o homem é viver com o máximo de alegria e o mínimo de tristeza. O que acontece quando não se procura o prazer em coisas perecíveis? Aí. Você ter alegria verdadeira, você tem que arquivar o seu tesouro em coisas... Não coisas perecíveis, materiais. Tipo isso. Né? Toda e qualquer coisa tem seu vai e vem e se transforma no contrário ao capricho tirânico da fortuna. Sêneca. Uma vez que a vida é um tormento, a morte acaba sendo para o homem o refúgio mais desejado. Credo no Heródoto. Ai, ai. Isso daqui é característica da segunda geração do romantismo brasileiro que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? A vida é muito... É uma tormenta muito grande. O homem sofre demais. Então, ele prefere morrer, porque morrendo ele vai acabar com todos os problemas. Entende? É o Álvaro de Azevedo. Quais das citações aproximam-se tematicamente do soneto camoniano? Justifique a sua resposta. Quais das citações, gente, que mais se aproximam desse soneto do Camões? Ó. A 1 nós podemos dizer. Não podemos entrar no Azevedo porque a gente está sempre mudando. E... A 4. Que tudo tem seu vai e vem. Ou seja, tudo vai se transformando. Pode ser? Questões 1 e 4. Pediu para a gente justificar, né? Então, vamos justificar. Esses propósitos. Vamos justificar. Ai, ai. Eu fico bobo. Como é que aquele menino... Tarsas, conseguiu desenhar, fazer parábola, carrinho. Nesse trem aqui, gente. Não tem base aqui, né? Eu sou das humanas, né? Eu não sou das exatas. Eu sou das exatas, tem que dar conta disso tudo. Eu não domino. Questão. Então, é... As... As citações que mais se aproximam do soneto... São... 1 e 4. Agora, justifiquemos. Por que que essas aí são que mais se aproximam do soneto? Ô, meu Deus. Não é possível isso. Uuuh! 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 Vamos para a justificativa. Sem clicar fora desse... Saber isso. O que que a Uuuh e a Uuuh e a Uuuh vai se aproximam? Vamos falar da Uuuh primeiro. Na citação 1, tem como questão o caráter mutável do ser humano e do meio, né? Olha o que ele fala, ó. Não podemos entrar, às vezes, no mesmo rio. Suas águas nunca são as mesmas, nem o homem nunca mais é o mesmo. Então, é... Na citação 1, entra em questão, tem-se como questão, o caráter mutável do homem e do meio. É que ele fala assim, muitos os tempos, muitas as vontades. Então, é o caráter mutável do ser humano e do meio, também observado na primeira estrofa do poema. Depois, o 4, ele fala assim, olha... O tempo cobre o chão de verde e manto, que já foi coberto de neve fria. Que já coberto foi de neve fria. Então, converte em choro, doce e canto. Aqui, ele vai falar... Vai tratar dos paradoxos, né? E das mudanças. É um paradoxo, né? O que ele fala? Peraí. A citação 4... O único que tinha acertado era o paradoxo, o outro é o mais adulto. Aí, eu tive que consultar lá atrás pra ver o que que era. A 1, você não tinha marcado a 1, não? A citação 1, não? O que é? A citação... Você não tinha marcado a citação 1, não? Eu estava falando... Ah, a justificativa. Ah, entendi. Entendi. Entendeu? Aham. Mas depois você percebeu e entendeu direitinho, né? Ah, deu certo. E das mudanças constantes... E das mudanças constantes... Na vida... Desistência... Digamos assim. Ok? Questão 2. Ou é também? Tem letra bem? Tem não, né? Questão 2. Em um determinado trecho do soneto, o eu lírico assinala a passagem de uma estação do ano para a outra. Transcreva os versos em que isso ocorre e identifique as estações a que eles fazem referência. Para o eu lírico, tal passagem constitui um evento aprazível? Não, né, gente? Ele fala que transforma em choro o que já foi canto. Então, quais são os versos? Olha, é todo esse primeiro tecido. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. O tempo cobre o chão de verde manto, que coberto, que coberto, o tempo cobre o chão de verde manto, que coberto foi de neve fria. De neve fria. Só até aqui. É o que fala de tempo, né? De mudança de estações. E aí, quais são as estações que ele tá falando? A primavera, que vem logo depois do inverno, né? O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto, foi de neve fria. As estações mencionadas são primavera e inverno. Primavera que vem logo depois do inverno, né? Que vem logo depois do inverno. E isso daí é uma situação aprazível pra ele? Não é aprazível para o eu lírico. Essa passagem não evidencia trazer ao eu lírico. visto que ele fala que o chão coberto de neve fria, agora é coberto por verde manto, mas isso transforma em choro o que já foi um canto. Então, pra eles, isso daí não é aprazível, não. Converte em choro o doce canto. Visto que no verso seguinte... Converte em choro o doce canto. Vai. Converte em choro o doce canto. Claro que não. Enfim, converte em choro o doce canto. Então, não é abrasível pra ele. Ok? Coitado, pessimista, né? Questão três. Questão três. Elipse. Figura de sintaxe pela qual se omite um termo de oração que o contexto permite entender. Diz Domingos Pascoal Cegala. Transcreva o verso em que se verifica a elipse do verbo. Identifique o verbo omitido nesse verso. Para o eulírico, qual das mudanças assinaladas ao longo do soneto lhe causa maior perplexidade? O que deixa o eulírico mais atordoado com a mudança? Vamos lá. Primeiro, a elipse, né? Elipse. Aqui, ó. E se do bem houve... Do mal ficam as mágoas da lembrança. E do bem, se houve algum, as saudades. Então, deveria ter o verbo fica. Aí. É? E do bem, se houve... Se algum houve, as saudades. A omissão do verbo ficar... No verso. E do bem? Se houve algum... As saudades. Tudo bem, se houve alguma saudades. Ponto. A omissão do verbo. E é possível identificá-lo? É possível identificar. A elipse... É possível identificar a elipse... Pelo contexto. E... A vírgula marca o lugar onde eu deveria estar. Agora, eu tenho que explicar aqui se houve... Qual que é a mudança que mais deixou a perplexa, né? Ah, é a inconstância das mudanças, né? Que nem a mudança já é mais como antigamente. Até a mudança mudou. Certo? O que deixa ele mais perplexo. O celular se perplexou, Maria. Oh, meu Deus do céu. Oh, que doideira, né? Estudaram há passado... Que a literatura é uma matéria que ela é feita pra morar no corpo, né? E na mente. Vocês viram isso do coração. Não é? É porque é coisa assim que não tem uma fórmula pra explicar. Você sente. Você... São coisas assim, indizíveis. Olha, o cara fica mais perplexo com a mudança da mudança. O que deixa o lírico mais perplexo é a mudança da própria mudança. As mudanças já não se fazem. É a inconstância da mudança. Por quê? Se é uma inconstância, quer dizer que ela muda também. A inconstância da própria mudança. Ok? A gente vê isso nesse verso aí, ó. Outra mudança se faz de maior espanto. Ou seja, de maior espanto. Outra mudança se faz de maior espanto. Que não se muda já como mudava antigamente. Exemplificado nos dois últimos versos. O que mais causa perplexidade no lírico? A mudança da própria mudança. Vamos lá pra questão quatro. Oi, oi. A sinestesia. Do grego, sim, que significa reunião, junção, ao mesmo tempo. E a etesia, que é sensação, percepção. Designa a transferência da percepção de um sentido para outro. Isso é, a fusão num só ato perceptivo de dois sentidos ou mais. Transcreva o verso em que se verifica a ocorrência de sinestesia e justifique. Gente, a sinestesia tá aqui, ó. E enfim, converte em choro o doce canto. Doce é percepção gustativa. Canto é percepção auditiva. Misturei tanto que confundi. Vamos lá. A sinestesia é... Não, ocorre... No verso. E enfim, converte em choro o doce canto. E enfim, converte em choro o doce canto. Gente, vocês falam de sinestesia de boa, né? Não é que tem complicado, não. É figura de linguagem na primeira série do ensino médio, mas tranquilo, assim, que vocês já vem vendo, né? Desde o sétimo ano, certo? Então, tem muita dificuldade. É só você assimilar. Porque é uma questão de assimilação. É uma questão de conceito, né? É uma questão de... Não só de significado gramatical, mas de significado gramatical, mas de significado de sentidos. Mas você tem que entender com o corpo inteiro as figuras de linguagem, né? Engraçado é que a postilha do losango, a postilha do losango é mais evoluidinha, né? A trouxe para o sexto ano, metáfora, comparação, metonímia, perífrase e sinestesia. Acredita? Pois é. É que os meninos estão lá descabelando. Aí eu já revi com o sétimo ano, que não fui eu que dei para eles no ano passado. Eu revi com o sétimo ano. Falei assim que eles nunca tinham visto. Alguns meninos. Nossa, Maria, tu confundi demais a perífrase com a metonímia. Não pode. Que dó. Pode. É que dó, né? É porque a metonímia, ela tem assim, um leque muito grande de abrangência, de ocorrência, né? Ela, a metonímia... É que eu posso trocar o autor pela obra, a parte pelo todo. Aí é muita coisa, para os meninos assimilar. Mas eu trabalhei com isso que o bonde passa cheio de perna. Vocês compreendem? Então, a sinestesia ocorre nesse verso. O que mais eu tenho que fazer? Porque existe uma mistura de sensação auditiva com a gustativa. Porque existe uma mistura, ou seja, a fusão, mistura. Das sensações auditivas e... Das sensações auditivas e... E qualquer outra? Gustativa, né? Que é... Que é gustativa. Que é o doce canto. Cinco. Ah, não. Letra B. Desculpe. Desculpe. Então, aqui é a letra A. Little A. Ui! Podia. Letra A e letra B. Vamos lá. A letra B. Reescreva o verso da terceira estrofe, que já coberto foi de neva fria, adaptando para a ordem direta, substituindo o pronome Q para o seu referente. Ô, gente, tá em ordem direta, olha, que já coberto foi de neva fria, que já foi coberto de neva fria, tá certo? Pediu pra gente adaptar. O chão de verde manto já foi coberto de neva fria. O chão de verde manto já foi coberto de neva fria. Ô, Caio, tá aí hoje, Caio? Caio, tá aí? Tá não lembro. Tá aí? Eu comi aqui, tá em parroça. Cortando não, né, galera? Número 5 agora. Número 5. Leia com atenção os poemas transcritos a seguir. Cantiga partindo-se. Ô, gente, essa cantiga é linda. João Rois de Castelo Branco. É lindo isso aqui. E eu vou falar pra vocês que vocês já viram isso daqui. Isso já veio na nossa postilha do sétimo ano. Sétimo ano é quando tinha aquela imagem do cara com o olho que era vazado e via o céu dentro do olho dele. Vocês lembram que essa imagem ficou assim? A gente ficou tentando entender a imagem por um bom tempo? Vem junto com aquela imagem. Ó, lembra aí? Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos, cem mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Meu pai é fé. Depois do soneto do Camões, aquela triste lê da madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e marquetada, saía dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade, que nunca poderá ver-se apartada. Peraí, galera. Show. Show. Só um cadinho. Só um cadinho. Cadê o nosso link? Nono ano. Não tá falando aqui. Ela só, quando amena e marquetada, saía dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade. Outra vontade que nunca poderá ver-se apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que duns e doutros olhos derivadas, se acrescentaram em grande e largo rio. Ela viu as palavras magoadas, que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Tá. Tá. Sempre tem um almo condenado. Oi. Oi. Aqui, mamãe. Tá lá. Eu posso levar aqueles dois todos? Pode. Vai. Deixa a mãe acabar. Não sou celular? Não, meu celular tô usando. E no meu tabletinho tem dois não. Daqui a pouco eu tô indo, tá acabando aqui. Ai, ai. Número cinco. Ambos os poemas desenvolvem o tema da dor da separação. Mas tratam-no de forma diferente. Em que consiste esse tratamento diferenciado em cada poema? Qual que é a diferença? Ó. Primeiro, esse poema do Partem Tão Tristes Meus Olhos Por Vós, Meu Bem. Nossa, que tristeza do camarada. Ele trata a dor amorosa de uma forma direta, dirigindo-se à amada. Ele fala com ela. Né, ó. Partem Tão Tristes Meus Olhos Por Vós, Meu Bem. Senhora, partem Tão Tristes. Ele se dirige a ela. Né? É com ela que, tipo assim, compartilha essa dor que ele tá sentindo pela partida. Ok? Já o Camões, a dor da separação aí, né? A dor de amor dessa separação, ele usa uma metáfora da madrugada pra poder exprimir essas dores, né? Então, ele metaforiza as dores da separação na madrugada. É como se a natureza expressasse as dores que ele sente da separação, né? Dos amantes sendo separados. Aquela triste lerda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Né? Então, a diferença é essa? Vamos lá. A cantiga. Não, na cantiga. Vai travar? Oh, meu Deus. Tem aula agora 11 horas, né? Última aqui, tá, galera? Na cantiga de Castelo Branco, o eu lírico se dirige à amada e com ela compartilha as dores da separação. É. Simbolizada pelo olhar do eu lírico. Já o soneto camoniano, já o soneto camoniano, metaforiza a dor da separação. Metaforiza a dor da separação na madrugada. Na madrugada. A natureza exprime os sentimentos de dor, sentimentos de dor, da separação dos amantes, do eu lírico. Como se fosse uma personagem observadora. O personagem tá só observando, assistindo, espectadora. Aí, galerinha. Deixei lá que o professor quer entrar, né? Beijo, tá? Na próxima hora a gente termina de corretir isso aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vou deixar a atividade pra vocês hoje, tá valendo nota. Vocês têm que fazer e me mandar a foto. Tchau. Oi, tá me mandando o WhatsApp e o documento. Oi? Página que é, meu deus? Ah, não. Eu vou elaborar aqui questões. Ah, bom. Melhor ainda. Tá bom? Beijo, beijo, amores. Tchau, tchau. Obrigada. Adeus, Maria. Adeus. Inter, por favor. Inter. Vou tirar uma foto aqui pra mandar lá. No nosso grupo. Da correção. Não, 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 não Obrigada.